Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Molecada, eu vou ensinar vocês a pegar os carros do complexo, tá bom? Xernobob, Xernobob esponja, o antitumulto e o cajalho e o tanque, tá bom? Vou ensinar vocês a pegar eles e pegar do amigo e colocar no complexo de vocês, tá? Pessoal, presta atenção no vídeo, tá bom? Do jeito que a gente fizer aqui, vocês façam igual, tá? Ah, faz desse jeito, faz daquele outro jeito. Se vocês pegarem a vaga bugada, o problema não é nosso, tá bom? Do jeito que a gente faz aqui, vai dar certinho, olha só. Eu peguei essa conta aqui, a minha, do Gasparzinho, olha só. Eu não tenho o antitumulto, mod, com roda mod, essas coisas. Então, eu comprei o antitumulto, comprei o Xernobob e comprei o cajalho, tá bom? Que é o tanque. Comprei os três e originalzinho. E agora eu vou pegar a estampa mod do Blue e colocar nos meus aqui, tá bom? Então, aqui é o meu complexo, eu vou mostrar meus três pra vocês aqui. Pessoal, presta atenção, enche o complexo, tá bom? Não precisa ser de carro mod não, pode ser de RH8, mas o complexo tem que tá cheio, tá bom? O complexo tem que tá cheio. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o Xernobob, ó. Tá vendo? Tudo originalzinho, comprei, ó, e coloquei aí, tá? Ah, FBI, eu já tenho uns aqui que eu queria só trocar a estampa, não sei o quê. Faz do jeitinho que eu fizer aqui que também dá certo, tá bom? Ó, meu tanque, ó, não tem na roda mod, não tem nada, tá? Ó, vou lá no complexo do Blue e agora. Vou fazer uma mágica aqui, vou aparecer lá, ó. Vamos lá, Bluey. A vaca braba agora, puf! Apareceu aqui, ó. Ó, ó o do Blue e como é que tá bonito, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar pra mim, ó. Vou pegar esse, o antitumulto. Vou pegar o Xernobob esponja dele. E vou pegar o cajado mágico dele. Ô, canjale? Ah, eu pensei que era o cajado, tá bom? Olha lá, o cajado dele, mágico. Então, enche o teu complexo. Coloca os veículos aí que vocês vão pegar a estampa, a roda mod, tanto faz. Tá bom? Então tá bem explicadinho aí, tá? Vamos lá, então. Agora vocês vão lá pra boate, buga. Eu não vou ensinar a bugar, porque todo mundo já sabe bugar. Então, buga. E vamos lá pro nosso lugar de encontro. Como que buga, FB? É assim, ó. Ah, vaca braba, buga! Pronto, já tô bugado. É só falar a palavra mágica, você já vai tá bugado. Falou, molecada? Então vamos lá pra baixo agora. Pessoal, vocês vão colocar uma moto no com, coloca uma moto no com, a qual ela seja única, tá bom? Ó, eu vou colocar essa Vader aqui no meu com. Eu não tenho outra Vader, só tenho essa que eu tô comprando agora e vou colocar no meu com. Então, coloca uma moto única no com, tá bom? Ah, eu tenho cinco fagios. Não! Tem que ser uma moto única, que você não tenha ela. Compra ela e põe no com, tá bom? Então vamos lá bugar de novo. Ah, vaca braba, buga! Pronto, já buguei, cheguei aqui. Olha só, molecada, manda o seu amigo trazer o tanque, coloca naquela posição ali, porque você tem que entrar no passageiro, tá bom, pessoal? Então deixa o tanque naquela posição ali, pra você não entrar no piloto, tá? Dá uma confusãozinha aí. Entra no passageiro, tá? Encosta aqui. Vou pedir meu centro de operações móveis. Vamos esperar ele chegar. Pronto, meu com chegou. Agora, o que que você vai fazer? Você vai pedir a moto, lembra? A Vader, eu comprei uma Vader, então eu vou pedir a Vader. Então, vou solicitar ela. Ela vai aparecer. Eu vou sentar nela e meu amigo vai sentar e a gente vai bugar. Então vamos lá, bugar. Presta atenção, tá bom, pessoal? Vamos aqui, ó. Poderia ter virado o com, mas vai assim mesmo, tá bom? Ó, seta pra direita. O amigo vai ser expulso. Pronto. Se afasta bem. Tá vendo que ele encostou já lá no com. Tudo isso aqui vocês já sabem já, tá? Então não é segredo nenhum, não. Agora, presta atenção agora. A gente vai descer da moto e vai devolver a moto. Devolve. O que que a gente vai pegar? Não é o tanque do amigo? Então nós vamos ligar pro mecânico e pedir o nosso tanque. Nós vamos trocar o tanque. Então eu vou pedir o tanque. Pessoal, pegou o tanque, pega o Chernobog e pega o antitumulto, tudo do mesmo jeito que eu tô ensinando aqui vocês, tá bom? Agora eu vou pedir, ó, pedir o tanque. Vamos esperar meu tanque aparecer. Pronto. O tanque apareceu ali, ó. Agora, põe setinha pra baixo. Aqui, ó. Põe setinha pra baixo. Põe o analógico pra cima. Só pra gente faz isso aqui duas, umas duas vezes, tá bom, molecada? Ó. Põe bolinha, aperta a bolinha. Só coloca no frango e aperta a bolinha, tá? Precisa fazer isso aqui umas duas vezes, tá? Agora eu vou encostar ali onde o meu amigo tá. E vou colocar pra entrar. Pronto. Agora eu põe analógico pra cima. Não, seta pra baixo, analógico pra cima. Bolinha. Pronto. Isso aqui eu tenho certeza que a maioria sabe fazer. Vou aparecer invisível. E entra aqui no passageiro. Pessoal, não esquece desse detalhe, hein? Entra aqui, ó. Passageiro, ó. Ó. Entrei passageiro, ó. Pronto. Acabou. Peguei o tanque dele, ó. Bonitinho. Agora a gente vai sair. Vamos sair daqui do tanque. Pronto. Aparecei aqui fora. Agora eu vou ligar pro mecânico. E vou pedir um carro do complexo. Tá bom? Se você estiver carro armado, pede um carro armado. Se tiver RH8, pede RH8. Tá bom? Eu vou pedir qualquer um aqui. Vou pedir o primeiro que tiver aqui na lista, ó. Deixa eu ver aqui. Complexo. Deixa eu ver. É, tá certo. Complexo. É, ó. Menacer. 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 Tá? Vou pedir ele aqui. Pronto. Pedir. Vamos aguardar o mecânico entregar. Vamos esperar aqui entregar. Assim que ele entregar, a gente vai fazer com o amigo. Vamos bugar de novo atrás do caminhão. Olha lá. Apareceu ali. Bora, Bruy. Bora, Bruy. Trabalhar, Bruy. Vamos. Bora aqui, ó. Vamos lá. Deixa o carro. Eu ia virar o com, mas não vou virar. Vai assim mesmo. Vamos lá. Aqui a gente vai bugar normal. O que que tá lá dentro? Tá meu. Canjale, meu tanque, né? Então vamos. Agora nós vamos mandar o canjale lá pro complexo. E vamos pôr esse carro aqui no com. Seta pra direita. Meu amigo vai ser expulso. Tudo normal. Sai, Lazarento. Pronto. Agora eu desço. Faço aquele negocinho do Frank de novo. Ota, nóis. De novo você vai entrar no carro, Lazarento? Vamos pôr ele aqui embaixo, ó. Deixa ele aqui. Por quê? Porque a gente vai pegar ele de novo. Então aqui fica melhor pra mim, ó. Pronto. Deixa eu voltar lá. Como eu vou aparecer aqui embaixo, molecada, aqui é mais fácil. Ó, tá vendo? Fiz o negocinho do Frank, ó. Duas vezes. Setinha pra baixo, analógico pra cima. Põe bolinha. Agora põe aqui, entrar sozinho. Vamos pra tela preta. Seta pra baixo, analógico pra cima e solta. Puf! Pronto. É só apertar a bolinha. Pronto. A gente vai tipo cair das nuvens. Vai aparecer invisível. E vamos entrar no nosso carro mesmo. Tá vendo? Ó, entrei aqui. Ó. Fazendo isso, nós jogamos o tanque lá pro complexo. Ótimo. Agora a primeira parte aqui acabou, pessoal. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai na boate e vamos desbugar. Vamos desbugar, tá bom? A gente precisa desbugar pra continuar o glitch aqui. Então vou lá pra boate e desbugar. Ah, vaca braba! Pronto. Vai na tua boate. Entra na B2 e desbuga. Tá bom? Entra na B2 e desbuga. Você também pode ir na porta. Só vai na porta, na bolinha azul. E aperta a bolinha e sai também, tá? Eu gosto de entrar. Pronto. Entrei e saí e pronto. Desbuga também a mesma coisa, tá? Agora, vamos pedir uma MK2. Pede o que você quiser. Vai de carro, vai a pé, vai de ônibus, vai de trem, vai de metrô. E vai pro teu complexo agora, tá bom? Eu vou pedir uma MK2 aqui e vou lá pro meu complexo agora. Mas vou na mágica, né? Ah, vaca braba! Pronto. Você vai aparecer aí no complexo. O que você vai fazer agora? Lembra da vada? Da moto? Então, vamos pedir a moto. Pede a moto. Ó, apareceu ali. E vamos entrar com ela no complexo. Vai aparecer complexo cheio. E você vai confirmar que quer entrar. Então, vamos lá. Complexo cheio. Confirma. Pessoal, a vaga que aparecer invisível, é só vocês clicar X. Confirma, tá bom? Então, eu não vou nem cortar essa parte aqui pra vocês poderem entender, ó. Não tem segredo. Vocês entenderam, molecada. Vocês são inteligentes. Ó, entrei no complexo. Ó, entrei no complexo. Pronto. Entrei. Eu nem vou cortar pra vocês verem direitinho. Ó. Vai aparecer essa vaga aqui, ó. Invisível. Clica, confirma. Tá vendo, ó. Canjale. Ele tá falando Canjale. Substituir Canjale. Confirma. E não precisa fazer mais nada. Só confirmar, tá? Ó, o Canjale automaticamente foi pra vaga dele, ó. Que eu peguei do meu amigo, ó. Tá vendo? Agora, na vaga lá, vai tá a moto. O que que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó lá. Agora tá a moto ali, ó. Ah, FBI. Você perdeu o Menenser. Não. O Menenser tá dentro do meu com. Agora eu vou pedir o Menenser lá fora. E vou substituir o Menenser por essa moto. E vou repetir de novo pra pegar o Antitumulto e o Chernobob. Pronto. Tá bom? Vou repetir de novo. Igualzinho eu fiz pra pegar o Canjale. Eu vou pegar os outros dois agora. Tá bom, molecada? Facinho, tá? Não esquece. Eu vou até substituir aqui pra vocês verem, tá? Então, peraí. Pra pegar os outros, tem que repetir o mesmo processo. Tá bom, pessoal? Então, eu vou pedir o Menenser, que tá lá no com. E vou trocar pela moto. Tem que pôr a moto de novo no com. E faz tudo de novo, tá? Então, ó. Vou pedir aqui o Menenser. Vou jogar aqui no complexo e faço tudo de novo. Tá bom? Cara, tô soltando muito fogos hoje aqui, tá bom? Porque eu acho que o Palmeiras não ganhou o Mundial lá. E eu não vou zoar, não vou brincar, porque meu time tá mal também. Tá? Eu sei que eu até aprendi uma música em inglês. O Echo to Echo to Joe. O Echo to Joe. O Echo to Echo to Beggar. O Echo to Beggar. O Echo to Beggar. O Echo to Beggar. O Echo to Beggar. Ó, vamos voltar o que nós estamos fazendo aqui. Presta atenção. Tá vendo? Ó, coloquei o Menenser aqui. Coloquei o Menenser e vou trocar pela moto, que a moto vai lá pro com. E eu vou começar de novo para pegar os três veículos. Não tem segredo nenhum, tá bom? Vou substituir aqui e vou mostrar para vocês tudo prontinho já, tá bom? É só falar palavrinha mágica e vai aparecer todos já no meu complexo aqui. A vaca braba, aparece tudo pronto. Pronto, aí ó, peguei o Antitumulto, peguei o Chernobob, 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 Ciri Cascudo, Chernobob, amigo do Lula Molusculo. E peguei o Cajado, ou é o Canjá, é o Canjá. Pedrão, valeu Pedro, brigadaço, tá bom? Bluey, muito obrigado mesmo de coração, tá bom? Bluey que me ensinou aí. Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários já que a gente ajuda vocês, tá bom? Faz do jeitinho que a gente ensinou aí. O vídeo tá grandão, mas não tô nem aí, cara. Pelo menos é uma coisa que vocês vão fazer e vai dar certo, tá bom? E pronto, não esquece da palavra mágica. Ah, vaca braba! Falou, molecado doido, molecado maluco, molecado charó, partiu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho